Olá, amigos fãs da Fórmula 1! Antes deste novo vídeo da Start Racing, se inscrevam no canal e deixem os likes. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os demais líderes das equipes rivais estão jogando contra as medidas criadas pela FIA para diminuir o efeito por poising nos carros. Segundo a TV britânica BBC, existe hoje uma grande divergência na Fórmula 1, e com isso Toto Wolff não ficou muito contente com as opiniões dos outros chefes de equipes. Toto Wolff comentou que os líderes das equipes rivais são patéticos e falsos, porque eles querem manter as suas vantagens e vencer a qualquer custo. Mas, no atual momento, o problema que o efeito propôs foi longe demais, principalmente pensando na saúde dos pilotos. O líder da equipe alemã explicou que os atuais carros são rígidos e saltam muito, e este é um problema no design das máquinas, que precisa ser resolvido. As conversas e os jogos políticos irão continuar nos próximos meses na Fórmula 1. A FIA avisou que medidas serão tomadas, mas sem nenhuma intenção de prejudicar as equipes que melhor trabalharam o novo regulamento técnico. Agora vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessa novela que vai longe. Se inscrevam aí no canal e deixem os likes. Muito obrigado e até o próximo vídeo!